Salve, salve galera! Beleza? Beleza? Aqui é o John Knox Civil, estamos aqui na venda do Zé Goleiro, vamos apresentar para vocês as novas GoPros. Essa é a Hero 2 dos Estados Unidos. Essa é a GoPro Hero 3, novo suporte da GoPro. Só que essa é do Paraguense! Beleza galera? É isso aí!